Ok, então vou falar para vocês sobre o assunto de modelagem de dados via mínimos quadrados. Então essa introdução aqui é o argumento que conjuntos de experimentos com variação de algum parâmetro são feitos frequentemente objetivando determinar qual é a influência daquele parâmetro que você está variando no fenômeno que você está testando. Então pode ser um parâmetro de uso e você está interessado em saber qual é o impacto desse parâmetro num outro parâmetro de performance, por exemplo. Então para descobrir relações de causa e efeito via experimento, o que se faz normalmente é um conjunto de experimentos. Você faz um experimento com um valor daquele parâmetro que você está variando e faz as medições que foram pertinentes. Aí você faz um outro experimento com um valor diferente daquele parâmetro que você está querendo testar o impacto e vai fazendo vários e vários testes. Ou seja, cada teste vai representar um único valor. Ou seja, você vai ter um parâmetro variado X e uma medição de interesse qualquer Y. Então um conjunto de experimentos pode retornar uma série de dados como essa aqui, mostrado aqui nesse gráfico de dispersão. Lembrando que em um experimento nós não reportamos os resultados ligando os pontos. Porque realmente a ligação implica uma certa continuidade entre os pontos e essa continuidade não existiu no experimento. Você não fez infinitos experimentos para ter aqui um contínuo no sentido matemático para poder traçar uma linha ali entre eles. Certo? Então é o que normalmente você tem realmente um conjunto de pontos, conforme está mostrado aqui. Algo bastante importante que é necessário que o experimento reporte e que não está colocado aqui são as barras de erro que realmente mostram, indicam a incerteza. Se elas forem verticais, as barras de erro, elas vão estar indicando a incerteza na medição Y. Se as barras de erro forem horizontais, denotam a incerteza do próprio parâmetro variado X. Nesse caso que eu vou falar aqui, estou focando em mínimos quadrados, realmente a gente não incorpora as incertezas e não contabiliza essas incertezas. Então é por essa razão apenas que eu estou mostrando um gráfico que supostamente vem de um experimento, porém não tem nenhuma informação de incerteza aqui. Então o foco é que é feita uma série de experimentos variando um certo parâmetro de uso ou de projeto, e você faz uma série de medições individuais, independentes de um parâmetro de interesse Y aqui. Então aqui já deu os nomes X e Y. Então como o texto aqui abaixo está dizendo, a aparência desse gráfico sugere a existência de uma relação funcional entre X e Y, com uma certa sobreposição de ruído. Veja que não está perfeitamente descrevendo nenhuma função simples, esse conjunto de dados. Mas nós podemos idealizar que existe uma relação funcional simples entre X e Y, pela cara do gráfico já adianto aqui, possivelmente é linear, mas é que existe também a sobreposição de um certo erro em cima desses dados. Então esse ruído que eu chamei, ele pode ser oriundo dos erros aleatórios associados ao próprio experimento e às medições. Então a aparência do gráfico ainda sugere essa relação linear entre X e Y, ou seja, uma função do tipo Y igual a um parâmetro A0 mais um parâmetro A1X. Ou seja, variando os valores de A0 e A1, nós sabemos conceitualmente que nós podemos representar qualquer reta, qualquer relação linear ou afim entre X e Y. Então, aqui eu coloco uma definição de modelagem de dados como sendo um procedimento que visa determinar quantitativamente os coeficientes para certas funções propostas, tais que minimizem de alguma forma as diferenças entre a relação funcional proposta, ou seja, a função que foi proposta, e os dados, as medições, ou os dados que estão sob modelagem. Então, em português é também chamado de regressão, essa modelagem de dados, então se fosse uma regressão dos dados, quando é falado isso, é exatamente a isso que se refere, ou fit, ou curve fit, em inglês. Então, no exemplo acima, foi proposta uma função linear entre Y e X, essa função aqui, e a modelagem de dados visa determinar os coeficientes A0 e A1, ou seja, quantitativamente. Cabe observar que a modelagem, ela não tem a função de propor a relação funcional. Então esse é o papel do analista. Então, você que está analisando os seus dados, você vai se deparar com uma certa curva, e você vai ter que refletir, olha, essa curva tem cara do quê? Que função que se parece com essa curva? Então, conhecimento de funções, os gráficos se tornam bastante úteis nessa hora, e também conhecimento do fenômeno que você está simulando. O porquê disso? Porque se você conseguir propor uma teoria simples, dessa teoria simples pode adivinhar uma relação funcional que pelo menos capture o comportamento principal da relação entre essas duas variáveis. Então, tudo isso vai te ajudar, que vejam, a moral da história aqui, com essas observações que eu fiz, é que a modelagem de dados não vai dizer para você qual função você deve propor. É você que propõe uma função, como os coeficientes. Os coeficientes é que você dá liberdade para o método de ajustar a curva, aqui, né, sobre os dados ou aproximando os dados. Então, é ter o papel, né, como analista dos seus dados experimentais, propor a relação funcional. Ah, então, eu vou dar um exemplo aqui, né, dessa regressão linear manual, em que ajusta-se, então, esses dois parâmetros, né, o A0 e o A1, né, tal que a função resultante é melhor se aproximar dos dados modelados. Ah, então, aqui eu coloco, né, que matematicamente pode ser demonstrado que a melhor aproximação é aquela que minimiza, olha aqui, né, a soma das diferenças, né, ou seja, entre modelo e dados, né, ao quadrado, para que desvios positivos não cancelem negativos, né. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês, nessa instalação, é que eu tenho aqui, nesses dois sliders, né, eu posso variar os valores dos coeficientes A0 e A1, né, então, se eu aumentar o A0, eu posso subir a curva, né, então, veja que ela, o manual fit, essa linha, essa linha reta aqui, então, se eu subo o valor dela, ele se aproxima dos dados, e se eu diminuo o seu valor, né, eu me distancio dos dados. E veja que, com isso, eu posso imaginar um histórico sendo criado aqui, né, em que eu estou acompanhando o valor da soma das diferenças em Y1 ao quadrado, né. Então, o que eu posso fazer? Eu posso inclinar a curva, né, mudando esse coeficiente aqui, veja que eu estou inclinando a curva cada vez mais, né, e ao inclinar a curva, né, eu passo a ficar mais próximo, especialmente desses pontos mais distantes. E o que é que acontece com a soma dos desvios ao quadrado, né, é o valor cai, né. Então, eu posso ir ajustando aqui, né, então, por exemplo, eu vou subir um pouquinho mais aqui, né, ó. Então, veja que, à medida que eu me aproximo, né, que eu aproximo a curva dos dados, veja que a somatória das diferenças ao quadrado vai caindo, né. Então, eu vou inclinar um pouquinho mais aqui, passei no ponto, ó, né. Quando eu passo no ponto, veja que ela passa a subir novamente, né. Então, eu volto, até que fique mais ou menos com a mesma inclinação, né, algo parecido assim, e aí eu posso ajustar aqui o coeficiente linear, tá. Então, veja que eu realmente atingi um valor baixo, né, nesse procedimento manual, né, e veja que realmente esse valor baixo da soma dos desvios ao quadrado realmente está associado aí com o modelo, né, que é a linha reta, né, estando aí, sendo uma boa representação dos dados experimentais. Mas a ideia é não precisar fazer isso manualmente, né, mas usar um procedimento matemático que devolva, né, exatamente os valores aí que minimizam essa função aqui, né. Então, eu já vou partir por uma formulação genérica, né, ou seja, eu não vou me ater a uma função puramente linear, porque esse aqui é um caso muito específico, né, eu já vou falar de caso mais genérico, né, no qual, né, o modelo da função proposta é uma soma, né, de m funções arbitrárias, né, então, as funções base aqui do modelo, né, eu chamei aqui de x maiúsculo, né, com índice k, né, com k valendo de 0 até m menos 1, ou seja, basicamente eu tenho m maiúsculo, funções que eu proponho, e cada uma delas tem o seu correspondente coeficiente a k. Tá, então, aqui são as funções base, né, cada x maiúsculo índice k, né, é uma função, é importante que elas sejam linearmente independentes entre si, né, ou seja, uma função não pode ser simplesmente uma outra função da base vezes uma constante, é isso que eu quis dizer para ser linearmente independente entre si, né. Então, a gente dá uma ideia, né, de como esse modelo, ele é genérico, né. Então, se você pegar, por exemplo, uma dúzia aí de funções, né, você pode pegar uma função constante, né, em cujo caso, né, o x maiúsculo vai sempre devolver o valor 1, né, e a constante propriamente dita vai ser o ak vezes esse 1, você pode pegar uma função linear, né, y igual a x, você pode pegar uma função quadrática, cúbica, quárctica, química, ou seja, se você for pegar termos polinomiais, né, você pode já ter aí uma infinidade de valores para o exponente de cada monômio, né, ou seja, cada termo isolado desse xk pode ser monômio. Também pode ser um valor x elevado a um exponente fracionário, né, também pode. Pode ser uma função, pode ser um seno, pode ser cosseno, né, pode ser qualquer função trigonométrica, pode ser logarítmico, pode ser uma função inversa, né, então 1 sobre x, 1 sobre x ao quadrado, ou seja, qualquer termo em potência, né, pode. Logarítmico, que eu já falei, pode ser exponencial, né, e assim por diante. Então, vejo que, né, se você somar uma variedade grande dessa, né, você capacita a sua curva a se encaixar nos dados cada vez mais, né. Tá, então, agora, o que nos interessa é o procedimento que vai nos dar os valores desses coeficientes aqui, né, dos AKs. Então, a solução é a seguinte, né, então seja esse x e j, né, uma matriz m por n, com os componentes construídos, utilizando essas m funções base aplicadas aos n valores do parâmetro x. Essa matriz x, ela não é necessariamente quadrada, então ela é m por n, né, então isso é uma característica bastante comum, né, desse método de regressão. E ainda, né, o vetor y, né, de n componentes são os próprios valores y do experimento, né. Então, o vetor coeficientes AK, né, que minimiza essa métrica aqui, é dado por essa expressão aqui. Agora, né, basta saber que a gente não vai ter que implementar matematicamente isso. Em Júlia já existe um operador, essa barra ao contrário aqui, que faz, entre outras coisas, exatamente essa ponta. Então, se você, em Júlia, um comando, uma única linha, né, já resolve o sistema de mínimos quadrados. Então, veja que, em teoria, né, tem um certo envolvimento aí, né, mas na prática, né, uma linha de comando dessa em Júlia já resolve pra nós. Então, basicamente, né, monta-se a matriz x e o vetor y, né, e fazendo assim, já devolve os coeficientes ótimos, né, que minimizam as somas das diferenças ao quadrado. Então, considerem o novo conjunto de dados, né, então tem um outro conjunto, um segundo experimento, né, com esses dados aqui, os quais, no gráfico mostrado, vai ter essa aparência. Tá, então, olhando o gráfico, né, nós podemos supor aí uma relação mais simples, né, de um polinômio do segundo grau. Ou seja, o modelo vai ser, o íntimo de x é, né, o a zero, x na zero vai se retornar um, né. Tá, então, o a zero mais a um x, mais a dois x ao quadrado. Então, nesse caso, se esse for o modelo proposto, né, nós temos que o nosso grupo de funções, né, base do nosso modelo são, x mais o menos que o zero é um, não importa o valor do x, x1 é igual ao próprio x, e x2 é x ao quadrado, né, e aí a matriz x é construída. Então, eu coloquei isso aqui como sendo uma possibilidade, e na hora de implementar, eu coloquei essa possibilidade aqui, eu criei aqui, então, uma variável models, né, de modelos, né, um dicionário de vários modelos. Então, esse primeiro modelo proposto aqui, eu chamei ele de quadrático. Então, na verdade, no modelo eu ponho um vetor, né, que em julho se constrói com o colchetes, né, então, um vetor, e um vetor coluna, os itens são separados por vírgula, né. Então, aqui são, aqui são funções anônimas, né, então eu coloco funções, ou seja, o modelo é um vetor de funções, ou seja, dá exatamente essa informação aqui, né, de cada x, né. Tá, então, veja, a primeira função, recebe um x e retorna o valor 1, né, com base naquele x, ou seja, ignora o x e retorna 1, né, que seria o x0 aqui, né, o x mais com 0, depois vem essa aqui, retorna o próprio x, ou seja, o x retorna o próprio x, e o x2, ele recebe o x e retorna o x², ou seja, ele tá colocado aqui. Tá, então, essa sintaxe aqui, né, é uma sintaxe de função anônima, né, que quem tá acostumado em Python, existe ali os lambdas, né, lambda é meramente uma função anônima, né, então tem o seu uso aqui, né, eu realmente não preciso dar nome pra essas funções, né, eu só preciso colocar a função em si aqui, né. Ah, eu aqui coloquei outros modelos também, né, por exemplo, eu coloquei o modelo cúbico, né, que tem o termo constante, o x, x², x³, né, pode ver aqui na sintaxe, é fácil de inspecionar do jeito que tá alinhado na vertical aí, né, coloquei linear mais seno, né, só, apenas pra testar, né, eu não tô achando que isso aqui tem cara de seno, né, é só pra testar, né, pra ver o que acontece, então, o termo linear, né, uma constante linear e um termo seno, é uma função inversa, né, ou seja, uma constante mais inversa de x, que eu não acho que esse grupo de dados específico tem essa cara de inverso, e depois uma função exponencial, né, que eu tenho inicialmente apenas um termo exponencial aqui. Tá, então, veja como em julho a gente consegue separar conceitualmente os diversos componentes. Então, eu consigo designar vários modelos diferentes, né, e associar cada modelo a um nome. Aqui, eu coloquei uma função que resolve, então, os mínimos quadrados, né, que em inglês chama-se list square. Então, veja bem, essa função, list square, ela recebe um conjunto de dados, né, então, os x e os y, e um modelo, né, um único modelo. Então, veja, nessa uma linha aqui, eu construo a matriz x, né, em negrito, e que eu faço aqui uma concatenação horizontal, ou seja, aqui dentro, né, eu vou produzir cada uma das colunas, né, de x. E quando eu faço a concatenação horizontal, ele pega essas várias colunas separadas e transforma em uma matriz, né, com aquela quantidade de colunas, né. Então, esse, essa expressão que está compreendida aqui, né, nesse trecho que eu selecionei, né, ele vai fazer um loop dos modelos, ou seja, cada f maiúsculo vai ser uma dessas funções individuais dos modelos, ele vai fazer um loop em cada uma dessas aqui, e ele vai aplicar vetorialmente, então, por isso, esse ponto aqui, né, então, f ponto argumento, ele vai aplicar essa função para todos os componentes do x. Então, é aqui que está acontecendo o que matematicamente foi escrito, né, nessa impressão aqui, ou seja, aplicando a jésima função a todos os dados, a todos os x, e isso, né. Tá, então, eu aplico, então, o dx, né, é o vetor coluna, então, quando eu aplico essa função f, né, ele gera um vetor coluna aqui, então, aqui vai ficar um vetor de vetores coluna. Essas reticências aqui, né, em julho, chama-se splat, né, é você transforma cada elemento dessa estrutura, né, da maior estrutura aqui, que é o vetor de vetores, né, você transforma cada elemento em um argumento para a função que está chamando, da função que está envolvendo esse argumento. Então, é como se eu chamasse concatenação horizontal de cada função aplicada aos dados, né, que é assim, uma coluna, né, individual. Então, basicamente, essa linha aqui está fazendo exatamente o que matematicamente nós descrevemos aqui numa equação dessa. Então, ainda, o vetor y, né, eu só estou fazendo uma cópia do dy, ou seja, para deixá-los independentemente, em locais independentes da memória, então, eu, eu, eu faço uma cópia do y, e transcrevo aqui, então, já é um vetor coluna, e aqui eu uso, né, o a, que seria o vetor de coeficientes, eu simplesmente faço x barro contrário y, então, o que esse operador barro contrário vai fazer é verificar que isso aqui é um sistema linear em que a matriz de coeficientes x não é quadrada, né, mas ela é, ele tem duas estratégias, né, se ela for mais larga ou se ela for alta, geralmente ela vai ser alta, né, ou seja, com mais linhas do que colunas, né, nesse caso, ele vai fazer, matematicamente, ali nos mostidores, exatamente uma conta dessa aqui, certo, então, a resolução está simplesmente aqui, então, veja aqui, em três linhas, uma linha para montar, uma matriz, outra linha para montar, na verdade, só copiar, né, o outro vetor, e uma terceira linha para resolver, bastante simples mesmo em linguagem Julia, né, em termos de implementação, né, então, essa função aqui, de modelo, essa função que chama de model, que recebe o modelo, os coeficientes A, né, e os valores X, para plotar, né, ele vai simplesmente calcular essa função aqui, ou de forma genérica, ele vai fazer exatamente isso aqui, né, então ele vai aplicar a função, as K funções no X, multiplicar pelo coeficiente correspondente, e vai fazer a soma, né, ou seja, cada um desses elementos está aqui dentro, né, você tem a soma, né, lá de fora, aqui você tem de novo, a aplicação de todas as funções do modelo, né, nos dados X, e termo a termo, né, multiplico os coeficientes de A com a função aplicada aos dados, e somo tudo isso, tá, então isso aqui é exatamente o modelo proposto, tá, então essa é uma função que eu usei para poder plotar os resultados, né, e aqui, né, eu fiz um conjunto de soluções, né, em que eu varri todos, fiz uma solução usando cada modelo, né, então, uma solução quadrática, ou decúbica, e assim por diante, tá, então a gente vai poder mudar os modelos, acrescentar aqui, e ele já vai fazer, né, nesse for aqui, né, que percorre os modelos, né, então eu coleto aqui o nome do modelo, né, e jogo o resultado, do least square, com os dados do experimento e com o modelo, ou seja, já vai estar chamando essa função aqui que resolve, tá, então fica a seguinte solução, né, então o vetor de soluções, né, tem aqui, ó, para o modelo linear mais seno, né, os coeficientes foram encontrados foram esses aqui, né, então esse é uma 0, uma 2, né, na cúbica, né, foram esses valores aqui, inversa, exponencial, quadrática, e os gráficos, né, correspondentes já estão plotados aqui embaixo, agora que eu já tenho um código aqui para gerar esses gráficos, mas eu deixo com você inspecionar depois, né, basicamente ele coloca os dados, né, a serem modelados, né, e cada modelo em cima. E aí 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 E aí